Olá galerinha, aqui é Elaine Cris trazendo mais vidinhos para vocês. Hoje eu vou explicar a funcionalidade do nosso Nox para PC. É galera, é um emulador de Android para quem não conhece para computador. Para quem tem um celular bichado que fecha toda hora, que não aguenta gravar gameplay que nem o meu, né? Essa é uma opção excelente. Bom, o meu computador também não é grande coisa, né? É um mais ou menos PC da Xuxa. Brincadeira. O meu é um Core i3, só que é um notebook, então o notebook não tem uma placa de vídeo boa para rodar jogos. Mas o Nox, eu gostei muito dele, ele não é um programa pesado e tem bastante ferramentas. Aqui, ó, do seu lado direito, tem várias ferramentas para você usar, inclusive uma ferramenta muito boa, que é o multitelas. Você consegue abrir várias telas do mesmo Nox. Então, se você quiser farmar, deixar o jogo automático, você pode por aqui. Ele filma, ele grava e executa o script. Também, igual o BlueStake, igual esses emuladores mais famosos. Ele faz igual, só que melhor. Ele é leve, né? Vambora? Vou explicar para vocês passo a passo. Eu não sou muito fera, não, mas eu andei fuçando, andei aprendendo. Bora lá. Tá. Vamos entrar na nossa continha básica. Desculpa. Desculpa, só nós. E aí O Brasil é o que eu acho que não peguei Nossa, ela tem esse aqui, ó Aquele novo É quase lá, viu? É quase lá, viu? Sessiz, né? Bom, galera, vamos lá ao que interessa. Para formar automático no Nox, vamos lá e vou formar ataque. Vamos formar ataque lá na rota 1 dos Pidgeys. Deixa eu abaixar um pouquinho a música. E não abaixa mais. Bom, gente, vamos tentar formar aqui. Vamos tentar formar aqui nesse cantinho. Vocês tentam pegar um lugar que, ao clicar, ela não vai, porque senão é capaz de sair fora do mapa. É meio complicadinho, mas acaba dando certo. Vocês veem aqui, nessa parte de assistente de operação. Aqui. Eu já tinha testado, gravado alguma coisa para mim ver por aqui, bem no cantinho. Aqui você vai gravar, você vai rodar em círculos, vai matar alguns pokémons para poder ir farmando e vai executar o script. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Vou começar a gravar. Aí você vem aqui, roda, roda. Já catei um. É bom você gravar umas duas vezes. Dá um quick attack nele. Dá um ok. Vai de novo. Vai de novo. Agora, para a gravação. O script está gravado, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai executá-lo. Você vai vir aqui, você vai executar, escolher alguma dessas opções. Se você quer que executa dez vezes ou duas vezes, ou você vai deixar infinito, correr até você clicar em uma tecla para poder parar. Ou você vai definir um horário. Até que horas você quer que ele pare. O intervalo também de execução, ele pausa, continua, pausa, continua. E aqui é a velocidade que você quer. Se você quer que ele frame rapidinho, ele vai rodar rapidinho a gravação e vai catar rapidinho, vai fazer mais rápido. Mas eu não aconselho. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Executar. Até pressionar uma tecla. Se você tiver certo, olhar, ver que ele não vai sair da tela, não vai sair do mapa. Beleza. Fica tranquila. Deixa para alterar. Mas, se você vê que ele começa a querer sair da tela, clicando em lugares aqui, aleatório, e não está saindo do mapa. Vocês voltam no lugar inicial. Então, por isso, vocês têm que ficar de olho para poder ver se ele vai sair do mapa. Certinho, galera? É assim que se forma o automático e seja feliz. Vamos guardar. E vamos executar o script. Opa. Vamos executar para ver o que vai virar. Vamos puxar esse aqui para baixo. Deixa eu dar um... Vamos executar o script. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu esqueci de um detalhe. Olha, ele vai sozinho, gente. Ela já saiu do lugar que era para estar. Ela está indo sozinha, gente. Eu não estou mexendo em nada, tá? Ele vai farmar até acabar os seus pp. Aí, você tem que ir basear mais ou menos, ficar meio de olho. Você não pode largar o bichinho sozinho. Ou você pode alternar também, gravar uma vez no click attack, no outro move, que aí ele vai alternando, aí você tem mais tempo. Aí, vai dar criatividade de cada um. Bom, então, eu acho que entenderam, né? Acho que ficou bem claro. Aí, ele já saiu do nada. Onde teria que ir? Ele já parou. Olha lá. Agora, continuou. Entenderam, né, galera? Eu acho que não ficou dúvida. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Bom, galera, eu acho que vocês entenderam bem como é que funciona essa parte de script. Agora, eu vou ensinar vocês a farmar em mais de uma conta multi-telas. Vocês vêm aqui do seu lado direito, clica, multi-aberturas. Vai abrir uma outra janela.